Bruxaria tá acontecendo e por onde eu passo arrasto multidão Revolução continua crescendo e hoje já somos mais de um milhão Shape inexplicável, custo aqui de bruxo, quem não botou fé hoje paga pra ver Meu shape é mais caro que carro de luxo, é por isso que para todos os rolês Vários olhares na minha direção, hoje é algo que eu me acostumei Se hoje meu shape virou atração, isso é resultado... Tá vendo os comentários aqui, a galera tá achando que é novelhinha Você gaguejou pra falar o bagulho? O que foi? Porque pra mim é diferente, se é 10, 12, 15... O valor é o que você quiser definir aí, né? Eu falei 10 por trás e você... É, aí eu pensei 10 do que? Dos 25 que eu paguei E aí eu fiz a matemática só, pensei o que é justo, o que não é Tá botou shape, pai O xijotão tá ali, velho Você acha que eu coloquei nem 25 o pau pra brincar? Ela tá rolando uma posse interna aí de todo mundo É, todas essas porra aqui, ó Tudo se sente motivado, eu olho pra minha barriga e falo Essa barriga é de vermelho, vai colocar o shape? Não pode ser Se o meu primo colocar o shape, o que você faz com você? Se ele colocar o shape? Não entendi Eu rasgo uma sobrancelha Tá, você tá confiando nele, pai? Tô confiando, tô dando confiança pra você, caralho Agora se ele não colocar aí... Se esse menino colocar o shape, o que você faz? Porra... Corta o dedinho? Não Eu quero ver alguém perdendo o dedo, mano Cara, eu quero ver sangue mesmo Faço um tatuagem Você vai fazer a maçã então com ele? Faço Não tá confiando em você, o que você faz se ele botar o shape? Caralho, mano Eu, cara Corta o dedo, não Ó, galera, são 3h24 da manhã Mano, eu raspo a cabeça Porra, só a sua tatuagem Se o meu primo colocar o shape, o que você faz, pai? Eu vou lá no cartório, eu mudo o meu nome pra Priscila Esse foi foda Caralho, não tá botando fé alguma no cara, pai? Mano, entendeu? Vai postar esse vídeo aí? Vai! Priscilinha 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 Mano, eu vou mandar pro dedo, mano, pra Priscila Você quer rapar o coco? Você tá confiando no cara, pai Faço a tatuagem Faço a tatuagem Se você botar um shape, pai Eu dou um carro pra você Ei! Nossa! Olha a pressão, velho Vai chorar Em 120 dias, vai terminar junto com derrota Um carro? Um carro Não sei qual carro, mas vai ganhar um carro Ensina o como, ó, carro Vai tomar um, velho É carro Priscila, tatuagem Agora você fodeu bem a identidade mesmo, hein, velho Carro Tá fudido Não, e aí, velho E aí, pai? Vou com a caneca? Vou Se você não botar, o que você vai fazer? Corta o dedinho Hã? É E aí, pai? Vai cortar o dedinho E a tatuagem? Na raba? Não, eu faço tatuagem, tá? Eu faço Na bunda? E não pode Vai usar maiô Na paulista Tá tatuagem Vai estar por 10 horas Pai, vai começar a quarta-feira, então Todo mundo Todo mundo shapeado, então? Só me olha Falta o último shape O último participante, né? Tem uma naçada sorte Um ou dois participantes Porra, um carro pra botar um shape Você botaria, pai? Rapaz, eu boto um shape Do Felipe Franco Se eu for ganhar um carro Porra, pai Porque é tudo que eu tenho, cara Que não é alguma coisa É pra tomar os negócinhos da tenda Se tirar um carro, pai Bota o shape Boto na hora, pai Você é louco Eu boto até assim Com a moto Botinha mesmo Aí, eu fiz Bota com esse menino, pai Caralho, eu tô cinco santos hoje Tá Pra que que é isso? Pra onde? Olha aqui Pra você ir lá Pra você ir lá Pra se parar Assim por si Quanto tava visto? Uns três pontos Se você botar um shape Seco, você ganha a moto, pai Em 120 dias Ganha a moto Tá feito, então Tá feito? Tá feito 120 dias, né? 120 dias, pai Demorou Shape surfista? Shape bom, porra Shape Que mesmo? Isso daí Mostra só pra eu receber hoje Mostra essa porra aí Isso aí Isso é clássico Shape de respeito Vai definir o shape, então Pra não ficar desigual, né? Barriga de lama Barriga de lama Barriga de lama Barriga de lama Barriga de que tem verbe Tá muito rápido E da pergunta, pai Tem vídeo Deixa eu ver se pela câmera tá bom É, tá igual Não, tá ruim não Pela foto Não, eu não quero ruim Se ele ganhar um pouquinho De orçar o ombro Anterior de ombro Perno e panturilha Mas tudo Tudo, pô Né? Uai Pô, shape é pô, shape, uai Um dia Uma semana aí De bronzeamento Agora saca o Lucas também Vamos ver Saca essa porra Ficar com o peitoral verde Barriga tanquinha Até Porque esse cara que vem De coéca Agora tá valendo o carro É o carro e uma moto Aqui, ó Na brincadeira Nossa, tá parecendo Aquele hiper x-k É o boneco da Michelin Só vamos ganhar Se ficar com gente melhor Que o meu Cadê? Não, não Fica de lado aí, pai Critérios, mas vamos ser O cara tem antipatias no braço Aí é a mais, né, mano Tem a terceira teta aqui também O cara tem três teta Vai malhar essa terceira teta Sua vez, pai Fica do lado dos caras Sem camisa Ah, legal Mas nós tá aqui Pra cá eu tô pior Não, não Saca aí Vai comparação aí, ó Vai foto de capa aí, ó Tá valendo um carro Quem bota o shape Olha o título Não, não Pera aí Já mudou esse carro? Não, mas mudou esse carro Tá valendo um carro, ó Não, carro não te dou, mas O que que você quer? Cara, é teu Silvio Santos, hein O que você quer? Ó Eu não quero nada, não Eu quero uma vez com a roça Não esquece de colocar O bofete da Jequiti, viu Não, mas pera Duas histórias, né Quem ganha eu ganho o carro Não Não vou entrar no carro Mas eu vou entrar no carro Você ganha o carro A moto Você os dez mil lá Com o coxixe Mas vai pra Rússia Pra Rússia? É Calma, velho Uma moto Pô, vê, vira de lado É com o coxixe Hoje nós é de burro Aqui, ó Vendo assim Que nem Não é, olha Acho que você tem que Vou ficar de cueca Pra mostrar o cheio De cueca, velho Não, sério, tira essa porra Tirar aqui o bagulho Você não tem bunda, né, velho? Eu tenho muito só Deixa eu ver, fica de frente Vira Vira Se você não botar o shape Eu vou esconder as minhas Eu vou esconder a cidade Não, isso é fácil Não, é fácil De bicicleta Vou tatuar seu olho Aqui, em cima Não, o olho Dentro do olho É Porra Aí, pesou Pesou, pai Não, não, bora pra cima Vai mesmo? Bola, toca Tá amaldiçoado, pai, bruxaria Tem a tampinha do dedo Ou é a tatuagem na bunda? Tatuagem Tatuagem? Na bunda escrito o quê? Uma maçãzinha Vai desfilar na Paulista Domingo De fio dental Dez mil Ou você perde Doze e quinhentos Porque você falou dez Aí vai doze e quinhentos Ou quinze Você que sabe Priscila, né, pai? Pri, pri Tatuagem Tatuagem mesmo? Eu tô no careca, né, mano? Na mãe falou que não posso fazer Tá, pô Não Tá postando Rapaziada, os caras estão postando A vida em Três e meia Da manhã Ninguém dorme Ninguém trabalha amanhã, né? Trabalha, pai? Só eu Que horas? Amanhã umas sete horas, né? Sete horas da manhã? Trabalha, pai, amanhã? Primeira vida de sofrida Aqui vai ser as vidas de sofrida Fala desvantagem Esse jovem aqui só estuda Esse aqui é só zelador da casa Tem a comida aí qualquer hora Pra fazer os bagulhos O vídeo eu vi a galera reclamando Porque eu pedi pra só ele lavar a louça Não foi? Eu vi também esse comentário aí E tá errado? Não, eu lavo meu prato Não, mas eu peço pro Tchola lavar o prato É, peço pra todo mundo O pai que tava aí Vamos falar real O que é certo é certo Você chamou o sério pra ele ajudar a cuidar da casa Ele cuida das coisas que ele tem que cuidar da casa Ele faz o tanto dele Ele ganha pra isso Ninguém tá aqui de graça Ninguém tá aqui se fudendo Muito pelo contrário Todo mundo tá aqui pra ter oportunidade Entendeu? E cada um que come Também vai lá e lava o seu prato E a gente cuida das coisas também Você viu como você ficou chateado Nem me defendeu, velho Pô, é foda Mas isso aí eu Eu blendo a mente aí também Vamos pra cima Vai botar o shape Olha essa cara aqui, mano Olha essa cara da servite Qual que é a plena dele? Você vai perder? Não Posso acolher então? Alguma coisa? Isso aqui é a bosta Pode ser Se você botar o shape Não Se você botar o shape Ah, então você tá bofeando nele Não tá aí, porra Não tô assim Isso aqui vale pra caralho emocionalmente Não, não vale Você acha que eu tô preocupado Eu vou ter duas identidades de gênero Eu posso entrar em banheiro feminino Com cabelinho assim Se eu derrota botar o shape O que você faz? Mas aí se nós os dois botar o shape E aí você perde o seu arrombado Eu vou conchichar aqui pra dar Se nós os dois botar o shape Ele perde alguma coisa E o Thiago tem que fazer alguma coisa, né? Ah, caralho Já vai dar o carro, caralho Já vai dar o carro e a viagem Eu aposto no cabelo Se eu não colocar o shape Ele arroba o cabelo Agora, ó, espera aí Olha como é que tá o lado do Thiago Um carro Uma viagem Tá mais foda pra ele Do que pra você O que você quiser Você expõe Você só tá colocando O recurso do que você se colocar Não vai faltar É a sua força de vontade Só somente essa porra Tem um carro e quatro Se daí não gostar nem É um pilhão do carro A tatuagem é coisa da vida Ah Você fez o Tio Patinhas aí, mano É? Melhor que o Tio Patinhas vai ficar Ele ainda vai ter que colorir, né? No final dos 120 dias aí Vai ter uma notícia boa pra ele Que ele ainda é virgem Vai ter uma coisa antes Vai ter um casarão Vai ter um casarão ainda, né? É, aproveitar, né? Que talvez essas bolinhas Não vai funcionar bem Durante esse período Vamos se divertir Se libertar Agora pergunta que não quer calar Eu sei ver a reação da galera Você já pegou alguém? Não Sentiu a verdade nisso? Já Mas Papá? Você já comeu um cu? Não, né? Conserta também não, pai Também não Não, não, cara Eles acham que a gente não sabe Que a gente já comeu um cu E que a gente comeu Pô, mano É fácil, pô Dá um danoninho pra cada um Não brinca não, mano Então é isso, rapaziada Tá valendo Uma viagem Uma viagem Um carro Uma moto Um carro, pai Tem que ser um negócio injusto, vai Um carro popular Nas normalidades Pegar umas minas Eu que vou auxiliar Esse povo a botar o chifre Eu não ganho nada, não, mano Parabéns e uma divulgação aí Consultoria aí, ó Consultoria Você vira o mestre dos macos Agora falando sério Eu só quero fazer o meu trampo Ser valorizado Do resto eu já tô feliz Vocês vão ganhar alguma coisa ou não Se vocês conseguirem Primeiro que vai ser bom pra todo mundo Vai pra onde, pai? Correu lá, pai Três e meia, pai Vai pra onde? Vai trepar lá Então é isso, rapaziada O que vocês acham? Deixa nos comentários aí O que vocês acham?